A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do meu coração. Sorrir às pessoas que não gostam de mim, para mostrá-las que sou diferente do que elas pensam. Fazer de conta que tudo está bem, quando isso não é verdade, para que eu possa acreditar que tudo vai mudar. Bom fim de semana! Legenda Adriana Zanotto